Americano, agora eu vi vantagem, Classic 350 da Royal Enfield, tem que falar Classic né, o pessoal falou, ganha um motorzão de 650 cilindrados, meu filho, dá pra ser? É, Americano, finalmente foi registrado o nome, com registro de patente, lá na Índia, da nova Royal Enfield Classic, 650 cilindradas, meu filho, que história é essa? Essa moto será atualizada? Não teremos mais uma moto de 350 manquinha no mercado ou será que as duas que ficam por aí? Vamos falar um pouquinho sobre isso porque tem reportagem novinha em folha nos sites indianos mostrando registro de patente, falando um pouquinho dessa moto que está elencada como uma moto que possivelmente será um dos próximos lançamentos da Royal Enfield. Vamos falar dos lançamentos futuros também, do que está previsto por aí, mas antes, Americano, deixa eu pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, comentário também, tá? Que dizem pro YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então se você curte o conteúdo, quer receber o conteúdo, não esquece de dar um like, de comentar, de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra receber notificação de todos os vídeos. Todo dia tem vídeo aqui no canal, dá aquela moral pra gente, Americano. Americano, se você puder e se você quiser, pra dar uma moral pra gente, pra ajudar a gente a se manter aqui nessa plataforma, participa do sorteio da minha moto, cara, da mosquinha varejeira, essa linda Harley Davidson, Street Glide, verde militar, maravilhosa. É só você entrar nesse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, apontando a câmera do seu celular, ou simplesmente entrar na descrição desse vídeo, ou no primeiro comentário fixado, adquirir uma cota, concorrer a Motoc e participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, Americano. Revista Rush Lane publicou na data de ontem, dia 15 de maio, hoje são 16 de maio de 2024, pra você que tá assistindo lá no futuro, e diz o seguinte, Royal Enfield Classic 650, o nome foi registrado, né, da Classic 650 Twin, ou seja, essa moto já havia sido acompanhada aí nas ruas indianas como modelo de teste, como a gente pode ver nessa imagem que tá aparecendo aqui na tela pra vocês, mas agora é oficial. Nós não sabíamos o nome dessa motoca, mas é oficial, e ela guarda várias características que colocam ela na posição de ser uma moto clássica, né, inclusive ela é bastante similar morfologicamente, né, no estudo da forma, da morfologia interna, da morfologia externa, não é interna, tá, com a Classic 350 que nós temos aqui no Brasil, e que é, por consequência, uma moto muito bem vendida, da Royal Enfield ficando atrás apenas aí da Meteor 350 e da nova Hunter, porque a Hunter tem um preço mais baixo, né, então ela acaba vendendo mais. Hoje, na data do dia 16 de maio, a Gadoade também publicou a reportagem, né, colocou o seguinte, Royal Enfield Trademarks Classic 650 Twin Name, né, Royal Enfield registra patente do nome Classic 650 para esta nova motoca, e ela pergunta, o lançamento será em breve, né, e aí ela traz a imagem aqui do site Tripelines, né, que cria essas motos em 3D no computador e põe esses vídeos no YouTube, daquilo que eles esperam que será a moto, mas não é isso aí, na realidade ela se parece muito mais com, se parece não, ela é exatamente isso que está aparecendo na imagem aqui, que são fotos de flagrantes dessas motos, né, ou desse modelo, ou dessas mulas de teste, né, que a gente fala, sendo testadas nas ruas indianas, né, aqui nós temos também um documento de patente aparecendo na tela, né, com a Royal Enfield Classic 650 Twin, porque vocês já sabem que ela tem a mesma plataforma das já conhecidas Super Meteor 650, que inclusive já está sendo vendida aqui no Brasil, Interceptor 650, Continento GT 650, e também da recém-lançada, né, a última que foi lançada, a Shotgun 650, que inclusive está confirmada aqui para o Brasil e terá um preço menor do que da Super Meteor 650, né, então essa moto, com relação às especificações técnicas, são as mesmas, né, da plataforma Twin, 47 cavalos de potência, motor de 649 centímetros cúbicos bicilíndrico, né, só que essa moto, ela resgata esses elementos clássicos, né, que tem na Classic 350, que seria aí a presença de rodas raiadas, bem evidentes, né, a parte frontal da moto ali, a parte do painel, também a parte de trás, né, aquela lâmpada traseira redonda, né, remetendo a esse estilo clássico da motoca, eles são preservados, né, por isso que a gente está falando, então, que seria uma atualização das 350 com uma plataforma diferente, mantendo a mesma estrutura, não em questão de quadro, né, de chassi, não é isso não, a mesma estrutura morfológica externa, né, ela se parece muito com a Classic 350. Eu particularmente acho que isso enriquece ainda mais o universo de motos clássicas aqui no Brasil, porque nós sabemos que a Roenfield tem esse compromisso de trazer todos os modelos que são lançados no exterior, ou pelo menos a grande maioria desses modelos, e como a Classic é uma moto que já demonstrou um profundo interesse aqui no Brasil, estou falando da 350, né, certamente a 650 despertaria muito mais interesse, principalmente por ser uma moto com uma cilindrada maior, e o cara não precisa ficar na estrada sendo cortado pelo carrinho de pipoca, né, tô brincando, tá, pessoal, mas tem a opção para o brasileiro de receber uma moto em uma cilindrada maior, né, expectativa dessa moto aqui no Brasil, ela não foi nem lançada na Índia ainda, então a expectativa é praticamente zero por enquanto, né, porque nós sabemos que existe um delay, um atraso muito grande entre o lançamento dessas motos no mercado indiano e consequentemente posteriormente no mercado internacional, nós esperamos que no Brasil ela demore um pouco mais, né, apesar de que nós sabemos que essas motos têm todo um processo homologatório aqui no Brasil que acaba atrasando essa situação toda, então, em algum momento essa moto aparece por aqui. Estamos esperando também que a Royal Enfield lance a nova Hunter 450, que seria uma moto baseada na mesma plataforma da Himalayan 450, estamos esperando também uma Royal Enfield, seria uma Bobber 350, que essa sim teria o motor da plataforma J, né, mas com estilo mais de Bobber, inclusive tá no noticiário e também foi acompanhada em testes ou flagrada nas ruas indianas, e nós temos também aqui no Brasil, muito em breve, o lançamento da shotgun que já foi lançada em todos os outros países no mercado internacional. E você, o que você achou dessa história toda aí? Conta pra nós, tô interessadíssimo, saber sua opinião e se você está esperando essa moto ou não aqui no Brasil. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Não se esquece, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, manda pra aqueles seus amigos que curtem motos custom, clássicas, tradicionais, também faça sua inscrição e participa do sorteio da moto pra dar aquela moral pra gente, beleza? Um abraço pra você, excelente restinho de semana e, à medida que as notícias voltarem, daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau.